Enigma do Oriente O nosso tema hoje é O que ele ou ela pensa e sente quando te vê, pessoal? Vamos descobrir o que essa pessoa pensa e sente quando te vê? Lembrando, a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, tá pessoal? A opção 1 é o querido Xangô A opção 2 é Omolu, Obaloaê, São Lázaro A opção 3 é Santo Antônio A opção 4 é Santa Bárbara, Inhensã Santo Antônio é quem representa os Exus É... canal Enigma do Oriente, hein? Quem tem fundamento sabe A opção 1 é o Pai Xangô Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou dar seguimento para o vídeo não ficar tão extenso, entendeu, pessoal? Tudo bem? Bom, a opção 1, o nosso querido Pai Xangô O que ele ou ela pensa quando vê você? Lembrando, a opção 1 e 2 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano Opção 1, Pai Xangô, pessoal O que ele ou ela pensa e sente quando te vê Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa Bem explicadinho, hein, pessoal? Vamos descobrir aqui O que ele ou ela pensa quando te vê Você só tem que trazer a energia dessa pessoa para cá, pessoal Mais nada O resto, o Igor faz, tá bom? O que essa pessoa pensa quando te vê A primeira linha O que essa pessoa sente quando te vê A segunda linha E o recadinho do universo Não pode faltar, né? O pessoal gosta tanto desse recadinho aqui do universo Vamos ver aqui o recadinho do universo Lembrando, em o canal Enigma do Oriente Fazemos consulta de búzios, tarô ou baralho cigano, tá, pessoal? É, bem completinho, não é? E fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho Tá bom? Bom? Para quem escolheu a opção número 1 A opção do Pai Xangô Vamos ver aqui O que esse ser humano Pensa quando te vê, pessoal O que essa pessoa pensa quando te vê Mentaliza a pessoa aí Traz a energia dela para cá Para você que escolheu a opção número 1 Do nosso querido Pai Xangô O que essa pessoa pensa quando te vê Ver, pessoal Pode ser foto Pode ser pessoalmente Pode ser você passando Ver Ver a sua imagem de alguma forma Bom, vamos lá Para você aqui, ó Do montinho número 1 Do Pai Xangô Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa Quando essa pessoa te vê O coração dela, ó Fica batendo mais forte, gente Essa pessoa é uma pessoa que tem amor por você, tá? Querendo ou não Essa pessoa sente amor Você faz falta na vida dessa pessoa aqui Essa pessoa, eu vejo ela Quando ela te vê Dá vontade de se movimentar na sua direção Porque tem muitos sentimentos Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela quer saber de você Ela precisa saber de você Uma pessoa muito apaixonada E eu vejo ela querendo novidades Ela querendo transformar essa relação de vocês Ela te vigia, gente Ela procura saber tudo sobre você Ela quer saber o que você está fazendo Com quem você anda Onde vai E eu vejo que essa pessoa acredita ainda Que você gosta dela, tá? E eu vejo que essa pessoa acredita Na possibilidade de você não ter perdido O interesse nela Essa pessoa aqui, gente Te deseja Tem muito desejo aqui É uma pessoa que eu vejo Que ela não consegue esquecer o passado, tá? Essa pessoa aqui Ela tem tanto sentimento por você Que ela chega a ficar sobrecarregada Entendeu? Então quando ela te vê Você sabe aquela surra de emoções? Ela vê você Vê a sua foto Vê aquele monte de imagem Aquelas recordações É assim que ela se sente E de imediato Ela sente uma vontade De ter você novamente Sempre quando ela te vê Você reacende Alguma coisa que está no coração dela Que é o amor A paixão E isso faz essa pessoa Sentir vontade De conversar com você Vontade de te mandar mensagem Vontade de ter você novamente Ela lembra logo E fica logo com desejos Tá, gente? Quando ela vê você Ela lembra Das coisas que vocês tiveram E ela sente logo Um desejo Sobrenatural Novamente Entendeu? Parabéns aí E vocês são danados E o que ela sente Quando te vê Essa pessoa Ela pensa Isso aqui Que eu acabei de falar E o que ela sente Tem muito a ver Com desejo De pessoal Bom Aqui do número 1 O que ela sente Pensamento Você já viu Qual o pensamento dela Pensamento de desejo Pensamento de te vigiar Pensamento de conversar E o que ela sente Mais amor ainda Pessoal Sente que ainda tem O amor enraizado Sente que não consegue Te esquecer Sente que tem Que tem que se reaproximar Que tem que tirar Esse bloqueio Que atrapalha vocês E está muito forte Isso na mente Dessa pessoa Aqui, gente Essa pessoa Quando te vê Ela sente amor Ainda por você Está muito forte Está enraizado Não tem como Essa pessoa Retirar isso Tão forte Tão fácil E veja ela Tendo sorte Querendo lutar Para se reaproximar De você Eu vejo alguém Ajudando essa pessoa A se reaproximar De você Tem muita atração física Aqui, pessoal Ela sente muito Não demonstra Mas ela sente Muita coisa Quando vê você Quando vê a sua foto E ela pensa assim E ainda tem uma chance Com você Pensa nesse amor Pensa nesse desejo De tudo que vocês têm Esse é o pensamento Sentimento De quem escolheu A opção 1 Do pai Xangô Qual o recado do universo Para você Referente a essa pessoa Amor verdadeiro Esse pode ser O romance da sua vida Estude Vamos lá Entenda a sua energia Alegre-se Que a pessoa Vai ver sempre O seu melhor Finja otimista Sobre a sua vida Amorosa Não, desculpa Gente Foi mal Fique otimista Sobre a sua vida Amorosa Pensamento positivo Te dará um romance Porque quando eu fui ler Falaram aqui no meu ouvido Para muitos Dessa energia Aqui da opção Número 1 O universo Está dizendo o seguinte Seja otimista Com essa relação Tem pessoas aqui Que querem Essa pessoa de volta Tem pessoas que não querem Por isso que eu até li Errado aqui Por quê? Tem gente que só quer Dar o desprezo a essa pessoa Para você que quer Dar o desprezo para essa pessoa Você vai conseguir Você já está conseguindo E para quem quer Voltar para essa pessoa O universo está falando Para você ficar otimista Que essa pessoa Tem amor verdadeiro Por você Tá bom, gente? Eu escuto as minhas entidades Por isso que eu Tenho total acerto Tá, pessoal? Em determinadas tiragens Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Se não combinou Com a sua realidade Faço uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Tá, pessoal? A resposta é Vem a gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Temos consulta De tarô Buzes E baralhos ciganos Também, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Quero agradecer A todo mundo Que está se inscrevendo No canal Todo mundo Que tem deixado o like Todo mundo Que tem ativado o sininho Vocês são maravilhosos Tá bom? Muito obrigado mesmo Vamos para a opção Número 2 A opção de São Lázaro A opção de Obalu Aê, São Lázaro São Lázaro representa Obalu Aê Para quem não conhece Para quem não sabe Obalu, né? Vamos para a opção De São Lázaro A opção número 2 Para quem já teve Alguma coisa com essa pessoa São pessoas que já se relacionaram O que essa pessoa Pensa e sente Quando te vê Quando vê a sua foto Quando vê a sua imagem Quando vê você na rua Joga a energia Dessa pessoa para cá E vamos descobrir O que essa pessoa Sente quando te vê Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Muito obrigado Por vocês estarem aqui Nesse vídeo Já deixou o like aí? Olhem, os guias estão vendo Deixa o seu like aí Vamos lá Vamos ver O que ele ou ela Pensa e sente Quando vê a sua imagem Quando vê você na rua Mentalize essa pessoa aí Por favor Só preciso que você Mentalize essa pessoa Traga a energia dela para cá E vamos desvendar Essa história Canal Enigma do Oriente Estão gostando do canal? Pessoal Deixa no comentário aí O que você está achando do canal Sua cidade Seu estado O país que você está Nos assistindo Você é corujete Da onde? Corujete Ou você é enigmática? Enigmático Qual a sua preferência? Fala pra mim Estou curioso, hein? Estou curioso Vamos ver aqui O que esse ser humano Pensa E sente Quando vê a sua imagem Pessoal Vamos descobrir Aqui no nosso canal Enigma do Oriente Bom, pra quem escolheu A opção número 2 A opção de São Lázaro Vamos descobrir aqui O que ela pensa Quando te vê Vê a sua imagem Vê a sua foto Pra você que escolheu A opção número 2 A opção de São Lázaro Pra você que já teve Alguma coisa com essa pessoa Quando essa pessoa te vê A gente dá vontade Dela tomar Uma atitude O pensamento dela De tomar uma atitude Naquele momento Que atitude, Igor? Gente Conversar com você Pra poder acertar as coisas Essa energia Que essa pessoa tem Uma energia de recomeço É o que ela pensa Porque tem muito apego a você Essa pessoa não conseguiu Te esquecer Não consegue te esquecer, tá? É uma pessoa que Ela Como eu posso falar É uma pessoa que tá Com um ponto de vista Diferente, gente E não te esquece De jeito nenhum Então quando ela vê A sua imagem Você mexe demais Com a mente dessa pessoa Ela fica com o desejo O pensamento dela De desejo O pensamento dela É aquele pensamento Que ela fez caquinha Com você, entendeu, gente? É um pensamento De querer consertar as coisas Entendeu? É um pensamento De quem não vê A hora de seguir em frente Pra poder acertar as coisas Ela pensa demais Porque ela quer Uma reconciliação Então sempre Quando ela te vê Você desmonta ela Ela sente vontade De uma reconciliação Com você, tá? De uma nova relação Entre vocês Um recomeço Essa pessoa É uma pessoa Que ela espera Ter uma notícia sua A esperança dela É que em qualquer momento Você chegue E fale com ela Que você ainda ama Que você quer ela O pensamento dela É de trazer uma estabilidade E segurança Pra vida de vocês, tá? Essa pessoa aqui Ela gostaria De ter novamente Uma relação sólida Com você Quando ela vê A sua imagem Isso fica muito forte Porque ela não consegue Te esquecer Porque tem muito apego A você Quando vê A sua imagem Ela sente A sua falta Gente O que ela sente Quando te vê Ela pensa Em uma reconciliação O que ela sente Pessoal Quando essa pessoa te vê Ela sente desejos Amor Vontade de estar junto Essa pessoa Quer um reinício Com você Muito apaixonado Quer uma outra oportunidade Gente Você traz equilíbrio Pra vida dessa pessoa E ela sente Uma saudade tremenda De você E quando ela te vê A sensação que ela tem O sentimento que ela tem De renovar as coisas, tá? Ela está pedindo Muita espiritualidade Uma nova oportunidade E pra algumas pessoas Eu vejo que vai ter Essa oportunidade Eu vejo aqui, ó A roda girando, gente Uma mudança vindo Mudança de ciclo E com isso O destino Trazendo essa pessoa De volta pra sua vida Novos inícios Aqui, gente Muitas pessoas Vão ter um novo Recomeço com essa pessoa Aqui, tá? Quando ela te vê O que ela pensa Pensa em ter você novamente Pensa em você Com apego O que ela sente Amor, gente Vontade de voltar Pra sua vida Vontade de resolver Esse afastamento aí Recado do universo Pra você Que está vendo o vídeo Curando o problema Olha só Cura os problemas Do seu coração Sua vida amorosa Será beneficiada Tá bom? Perdoar É aprender, gente Conforme você libera O perdão Você cura o seu coração E você atrai Coisas boas Chamando a sua alma gêmea Suas orações Estão funcionando Suas orações Suas macumbas, pessoal Seus feitiços Suas simpatias Estão funcionando Essa pessoa aqui Está encantada Não consegue te esquecer Você mexe demais Com essa pessoa Cambada de macumbeiro Mas se por aventura Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Meu WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade Na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom? Sem necessidade De marcar uma consulta Temos a consulta Completa também 30 minutos Tá? Via videochamada Onde você pergunta O que você quiser Temos a consulta De buzos também Aqui o canal Língua Adoriente Tem tudo Fazemos e desfazemos Trabalhos Temos os melhores Seguidores do Youtube Vocês compartilhando O vídeo Vocês ajudam A trazer mais pessoas Que estão precisando Com isso O universo ajuda vocês Vamos para a opção Número 3 A opção de Santo Antônio Para você que nunca Teve nada Com essa pessoa O que essa pessoa Pensa e sente Quando vê você Na rua Quando vê a sua foto Vamos descobrir É uma amizade nova Uma amizade antiga O que essa pessoa Sente e pensa Quando te vê Ou pensa ou sente Quando te vê Não importa a ordem Vamos ver aqui Para quem escolheu O número 3 A opção de Santo Antônio Traz energia Que possam trazer luz A sua vida E abertura de caminhos Opção número 3 A opção do nosso Querido Santo Antônio O que essa pessoa Pensa ou sente Quando te vê Mentaliza Essa pessoa Traz a energia dela Para cá Canal Enigma do Oriente Aqui é para quem Nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga É uma pessoa Que você está conhecendo Agora Vamos ver o que essa pessoa Pensa Ou sente Quando te vê Bom para você Meu amigo Minha amiga Escolheu a opção Aqui gente A opção número 3 Que essa pessoa Pensa ou sente Quando te vê Bom O pensamento Dessa pessoa Quando te vê É um pensamento De sentimento Essa pessoa Já tem sentimento Por você E pensa realmente Demais em você Mas veja Que ela oculta Isso de você Você não sabe Que essa pessoa Gosta de você Por quê? Porque você vê ela Como uma amiga E acha que vocês Realmente não vão ter nada Mas você está enganado Está enganado Porque essa pessoa Por mais fria Que ela apareça É uma pessoa Que ela já te olha De uma forma diferente Ela tem uma conexão De pensamento Com você Muito forte Quando você pensa nela Quando ela pensa em você Vocês acabam Puxando um ao outro E a verdade Está vindo à luz Para essa pessoa Essa pessoa Está começando A perceber Que ela sim E você pode sim Ter alguma coisa Só que é uma pessoa Que ela age sempre Bem de vaca Porque essa amizade Faz essa pessoa Se sentir muito bem E ela já tem Um carinho muito forte Por você Só que ela fica Com medo De avançar E perder Essa amizade Mas eu vejo Vocês tendo Uma renovação Nessa vida Nessa amizade E esse relacionamento Pode ter alguma coisa Kármica Por isso eu vejo A possibilidade De vocês terem Um elo mais forte Sim Porque vocês Combinam muito E vejo você Essa pessoa Sentando Conversando E com isso O desejo Que vocês têm Vejo vocês Permitindo Esse desejo Fluir Tá Vocês vão acabar Conversando Sobre isso Aonde vocês Vão ter O envolvimento Porque tem Tesão E também Tem desejo O pensamento Dessa pessoa Às vezes em você É um pensamento Com tesão Com desejo Vontade De tocar em você E vejo E vejo Vocês realmente Tendo a oportunidade De sentar E conversar Pra poder acertar Isso aí Essa pessoa Te vigia Tá gente E logo logo Vocês vão conversar Vocês vão Ter esse momento De conversa Falando sobre Esse desejo Que vocês têm É uma coisa Que não vai ser Tão rápida Mas vocês vão Deixar isso fluir E vai ser inevitável Você e essa pessoa Ter algum tipo De relação Sexual Amor Relacionamento Eu não sei Mas vocês vão ter Um relacionamento Sexual vocês vão ter Essa pessoa aqui Quando sente Quando te vê Ela sente um sentimento De segurança Um sentimento De estabilidade Tá gente Você traz Uma solidez Muito forte Uma segurança Muito forte Pra essa pessoa Por isso eu vejo Aqui essa pessoa Duelando Em relação Ao sentimento dela Que ela sente Por você Ela duela Ela briga Com os dois pensamentos Por que? Os dois sentimentos Ela sabe Que tem a sua amizade Que é uma coisa Maravilhosa Mas ela tá querendo Você também De uma forma Diferente E isso deixa Essa pessoa Em conflito Com ela mesmo Mas eu vejo Que ela vai acabar Se rendendo Porque Tá começando A ter uma paixão Aí E essa paixão Vai fluir Eu vejo Com muito Com muito desejo Pode Pode se referir A crença limitante Essa negação Que você tá tendo De não se relacionar Com essa pessoa Você deve estar errando Da forma que você já errou Antes Sua vida amorosa Se beneficia Quando você dá O perdão Gente Se perdoa Por qualquer coisa Que possa ter A vida Entre vocês No passado Se dê Permita Que a sua vida mude Pare com esses vícios De se Autossacrificar Tá Dê uma oportunidade Essa energia Que tá vindo Na sua vida Pra você poder fluir Ame-se primeiro À medida que você se ama Você se torna Mais atraente ainda Aqui gente O recado É pra você Melhorar a sua autoestima Tirar os vícios Se você tem vício De se Se punir Por alguma situação De se colocar Pra baixo Levanta a sua autoestima Corta essas crianças Limitantes aí Que você tem tudo Pra ter Vivenciar o amor Novamente E essa pessoinha Que você considera Como amigo Ou amiga Tem total possibilidade De vocês Terem um relacionamento Futuramente aí Começa pelo sexo Tá gente Mas se por aventura Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos Fazemos qualquer tipo De trabalho É especialidade Na área Amorosa Tá bom Bom Temos uma promoção Aí onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via Gravação de áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá bom Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Jogamos Jogamos Buzos Tarô Para minha mãe Para minha mãe Ansan Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Tá bom Gente O que ele Ou ela Pensa e sente Quando vê você Quando vê a sua foto O que será Que essa pessoa Pensa O que será Que essa pessoa Sente Traz energia Dessa pessoa Para cá Por favor E vamos Descobrir Juntinhos Aqui Canal Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce Agora também Com consulta De tarô Tá bom Gente Exatamente isso Consulta De tarô Tarô Buzios E Baralho Cigano Pessoal Agora temos A consulta De búzios Também Tá bom Vamos descobrir Aqui Pessoal O que essa Pessoa Pensa Quando ela Vê a sua Foto Quando ela Te vê na rua E o que Essa pessoa Sente Quando vê a sua Foto Tá Traz a energia Dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente Vamos ver Vamos descobrir Deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho Participe Do nosso canal O canal Crescendo Quem ganha São vocês Tá bom Para você Meus amigos Minhas amigas Se escolheram A opção Número 4 A opção Da Santa Da Santa A opção Da Eita Da Santa Bárbara Minha mãe Yansan Santa Sara Já está querendo Participar Tá vendo Salve Santa Sara Bom Para quem Escolheu Minha mãe Yansan Aqui A opção Número 4 Para você Que nunca Teve nada Com essa Pessoa O que Essa pessoa Pensa Quando vê Sua foto Quando te Vê na rua Vamos descobrir o que ela pensa Bom Essa pessoinha aqui Que você trouxe pra mesa O que ela pensa Quando ela te vê na rua Quando ela vê a sua foto Ela fica triste Fica sofrendo Se sente sozinha Se sente abandonada Na verdade Essa pessoa Fica perdida Sem você Tá bom Sente uma carência E lembra do afastamento Que vocês têm Quando ela vê a sua foto Na rua Vê você na rua Ou vê a sua foto Ela fica com arrependimento Com remorso Ela lembra muito Desse afastamento Tá bom pessoal É assim que ela fica E ela tem a esperança Assim De equilibrar essas coisas Tá gente Por que O pensamento dela É de equilibrar as coisas Pra poder Voltar Pra sua vida É uma pessoa Que tem muita paixão Por você E tem muita atração E quando ela Pensa em você Quando ela vê a sua imagem Ela pensa com desejo Tá gente Essa pessoa aqui Tem amor por você Ela espera um dia Ter uma notícia Inesperada sua Querendo voltar Pra vida dela Ela pensa Então revira a volta Nessa situação Que vocês possam Se aproximar De verdade Novamente É uma pessoa Que quando pensa em você Ela vibra amor Tá gente Ela vibra estabilidade Ela quer te conquistar Novamente Quando ela vê você Ver sua foto O pensamento dela É de equilibrar as coisas Entre vocês E o que ela sente Igor Quando ela me vê Quando ela vê A minha foto Quando ela me vê Na rua Bom pessoal Quando essa pessoa Te vê na rua Quando ela vê a sua foto O sentimento dela É um sentimento de amor Tá É um sentimento De celebrar as coisas Com você novamente Ela quer ter você novamente Ela quer comemorar com você O renascimento desse amor Por quê? Tem muito desejo Tá gente Aqui Ela sofre Por estar longe de você Esse é o sentimento Que ela tem Mas vejo aqui Que vocês vão ter oportunidade De renovar as coisas Tá Aqui Quem quiser uma reconciliação Vai haver entre vocês Tá bom Eu vejo que essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela vai agir Com muita cautela Com muita sabedoria Pra não perder a oportunidade Que vocês vão ter De se reconectar Tá Aqui vai ter uma reconexão Entre vocês Tá bom Recado do universo Pra vocês Ame-se primeiro Pra você poder amar Essa pessoa Que você vai puxar Essa pessoa pra você À medida que você se ama Você automaticamente Atrai o amor verdadeiro É seguro pra você Amar essa pessoa Tá Abre o seu coração Para você receber O amor dessa pessoa Você que nunca teve nada Com essa pessoa Essa pessoa quer retomar Pra sua vida Aqui gente É uma amizade Vocês nunca tiveram nada Mas a amizade Que vocês tinham Faz com que essa pessoa Queira vir pra você E liberar o amor dela Pra você Essa amizade Tem amor Tá A relação Quando eu falo Quando eu falo Em voltar pra sua vida Não é que vocês Já foram casal Pelo contrário Você nunca teve nada Com essa pessoa Mas teve uma amizade Que representa mais do que amor Tá Agora essa pessoa Quer ter você Na vida dela De uma forma mais concreta Porque tem amor Por você Entenda bem Quando eu falo Em reconciliação Uma reconciliação De amizade Que vai virar um relacionamento Pelas cartas Que saiu aqui É a hora de retomar O controle da sua vida O universo fala Liberta-se De uma situação De uma situação De uma situação que você está aí De crença limitante E permita que esse relacionamento Aqui gente De amizade Volte Volte a ser o que era Essa pessoa aqui Tem desejo por você Talvez ela nunca Tenha te falado isso Mas vocês tem tudo Pra ter um relacionamento Além de amizade Tá gente Esse relacionamento aqui Tem tudo Pra virar um relacionamento De amor Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão